Conheci uma pretinha, cabela amarrada, preta linda, por ela eu fiquei cantada Gosto muito dela até hoje, a preta dos meus amigos, tem um cheiro maravilhoso Tchau, 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 tchau de leque, essa é minha negra Desde o dia que eu te conheci ainda não me esqueço Só que eu não sabia que ela tinha vários preços O seu cheirinho perfumava Joaquim, sua roupa branca e fina que me fez ficar afim Só pude relaxar quando ela estava em minha mão Seu gosto refrescante até me deu inspiração Foi a maior viagem quando eu te apertei Riquinha, tu não sabe quanto tempo eu passei Te procurando de favela em galera, cansei de escutar falar mal de você a Vera Mesmo assim é difícil esquecer esse romance Proibido que me ensinou a viver O lance é ver se o mundo me dá uma chance De eu te ter em meu alcance pra viver esse romance O lance é ver se o mundo me dá uma chance De eu te ter em meu alcance pra viver esse romance O lance é ver se o mundo me dá umas chances Eu te ter em meu alcance pra que a gente possa viver esse romance Fico estressado, só você me acalma Purifico o pensamento, ameniza o meu trauma Onde quer que eu vá, você tá do meu lado Impossível não te ter me apretado, cabelo amarrado Se tornou aventura esse romance proibido Comigo não tem ciúme, te apresento pros amigos Nem ligo, dedico cada minuto, cada segundo Que consigo ficar contigo tranquilo em meu abrigo Se ela tiver presente eu me atiro em seus braços Se ela tiver ausente eu me retiro no sapato Saio hipnotizado na louca perseguição dessa paixão ardente Que enlouquece a minha mente Vem, deixa eu te dar uns lanços Meu bem, me dá mais uma chance Espero que você esteja sempre ao meu alcance Pra que a gente possa viver esse romance Vem, vem, deixa eu te dar uns lanços Meu bem, me dá mais uma chance Espero que você esteja sempre ao meu alcance Pra que a gente possa viver esse romance Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, Lançar, Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Lançar, 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 Lançar Tchau, tchau Tchau, tchau